Olá, muito boa noite. Hoje estamos aqui nesta live, neste evento que já nasce histórico para celebrar os 41 anos da lei de anistia. Convido vocês que estão chegando por aqui, começam a entrar nessa transmissão. Convido-os, convido-as a compartilharem este vídeo, mandarem para os seus amigos, para conhecidos, nos grupos, mandarem no grupo da escola, da faculdade, no grupo de professores, enfim, mandar para por todos os lados. É um conteúdo delicado, histórico e que começa aí a ter muitos ruídos, não é mesmo? Um revisionismo histórico, por isso é tão importante neste momento, este livro que estamos lançando, Resistência à Anistia, que traz os protagonistas da história, pessoas que enfrentaram a ditadura militar, que resistiram, por isso o nome, e neste momento em que vivemos essa palavra tão importante, Resistência, e toda a trajetória da Anistia. O livro traz aqui uma viagem por seis décadas de história, focada nas lutas deste nosso povo brasileiro, para construir uma nação, para construir um país democrático, e uma democracia, não é mesmo? Uma democracia soberana, soberania, democracia, resistência à Anistia. São palavras muito presentes em todos os discursos, falas, que Paulo Canabrava faz sempre, né? E muito importante, por isso, fazer esse resgate. Quero agradecer todos e todas que estão chegando aqui, estamos sendo retransmitidos também, veja, estamos aqui no YouTube do Operamundi e no Facebook do Operamundi, com retransmissão também nas redes da Diálogos do Sul. Teremos hoje participações incríveis de intelectuais, lideranças políticas populares, temos aqui também a participação da nossa querida editora, Joana Monteglioni, que é a dona da Alameda Editorial, que vai falar com a gente também na sequência, vai dizer da importância de se editar. Aliás, a questão do livro hoje já é, por si, um tema super complexo, né? O ataque à leitura, o ataque aos livros. E este tema, em particular, tem aí toda uma complexidade para se editar um livro com essa temática. Dito isso, feito o convite para que vocês curtam e compartilhem este conteúdo. Vou chamar Paulo Canabrava, que vai nos fazer uma fala inicial, uma saudação inicial, para, na sequência, começarmos aqui com os nossos e nossas convidadas, que eu vou anunciando para vocês no decorrer desta conversa. Seu Paulo Canabrava, seja muito bem-vindo. Como estão e como estão as expectativas para este lançamento? Nossa! Então, aqui é uma emoção estar aqui, né? Tanta gente mobilizada, né? Eu queria... Tem muita coisa para falar, né? Mas eu não posso deixar de... Eu não posso esquecer de externar o meu agradecimento a toda essa gente que está empenhada nesse lançamento. É muita gente, é muito esforço, né? Da Vanessa, do Jorge, né? Da Joana Montelione, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, todo o pessoal da editora Alameda, né? O Juca Marquis, esse fotógrafo que estava em todos os momentos da rede da luta do nosso povo contra a ditadura, ele estava lá no meio, né? Correndo todos os riscos que você pode imaginar e cedeu as fotos dele, da autoria dele, para a gente publicar na capa do livro e para a gente estar fazendo essa propaganda do livro que nós estamos fazendo. São coisas que não têm preço, né? Imagina! Então, já na outra vez aí, eu fiquei ao borde das lágrimas, porque é muita emoção esse esforço de tanta gente. Mas, enfim, estão aqui, o livro está pronto e, como a Vanessa disse, é importante, né? Hoje é o Dia Nacional da Amnistia. Escolheram que o dia 28 de agosto, e foi aprovado isso por lei, foi aprovado o Congresso Nacional, que o dia 28 de agosto é o Dia Nacional da Amnistia. Veja, e foi realmente um fato importante, né? Mas esse não foi aquilo que a gente queria, né? Veja, em 79, né? O Figueiredo, o último general de turno no ciclo da ditadura de 64-85, ele resolveu, havia um clamor nacional, o povo nas ruas exigindo o retorno dos agilados, exigindo os seus filhos que estavam presos, a libertação, exigindo os desaparecidos, ele resolveu otorgar o amnistia. Ele mandou para o Congresso um arremedo. O que ele mandou para o Congresso, na realidade, só amnistiava servidores públicos. Basicamente, ele só amnistiava os servidores públicos e ignorava totalmente a sociedade civil, os trabalhadores, os sindicalistas. E tinha lá até um parágrafo de que aqueles que pegavam em arma não podiam ter se amnistiado. Os banidos não podiam ser amnistiados. Então, esse projeto de decreto entrou no Congresso e aí começou uma batalha política, social, muito bonita. Muito bonita. Vocês imaginam, era a ditadura. A ditadura tinha a maioria absoluta no Congresso. e aí fizeram uma comissão da lei da amnistia e presidindo a comissão, claro, um dos líderes do partido governista, que era a Arena, o senador Teutônio Vilela. Veja como são as coisas. Teutônio Vilela, confrontado com a sociedade civil, pressionando pela amnistia, e confrontado com a própria realidade, um cidadão de bem, desceu aos porões da ditadura, foi aos cárceres, viu a situação dos amnistiados e simplesmente mudou de lado. Deixou o partido governista e se filhou ao MDB, que era o único partido de oposição. Havia só dois partidos. E tornou-se o arauto do movimento pela amnistia, não só dentro do Congresso Nacional, mas perante toda a sociedade. Ele foi um porta-voz desse sentimento da sociedade. Foi tão forte a sua atuação que até o Milton Nascimento fez uma música dedicada para ele, o Minestrel das Alagoas. É ele, uma homenagem desse mineiro, esse mineirinho maravilhoso que é o Milton Nascimento, do Minestrel das Alagoas. É uma homenagem a isso. O Congresso, essa comissão fez o que pôde. Olha, eles trabalharam muito. Eles trabalharam muito. Para fazer esse livro aí, olha, dessa grossura, o volume de papel dos relatórios da comissão, dessa comissão de anistia que foi presidida pelo Teutônio Direto. Foi, olha, muito trabalho, mas conseguiu o que foi possível. Foi uma lei importante, permitiu a libertação dos presos políticos, permitiu o retorno do irmão do Enfio e, com ele, os asilados políticos. Eu não tinha passaporte, já pude ter meu passaporte e organizar o meu retorno. Depois de 12 anos de exílio, eu vou organizar meu retorno para casa. É um sentimento muito forte. A gente fica lá fora, mas não perde aquele sentimento de que tem que estar em casa. No lugar da gente, é aqui. Diferente do que hoje você tem aí milhões de brasileiros lá fora que são uma diáspora econômica. Não tem emprego aqui, se emprega lá fora. Mas essa lei, então, de 79 foi importante, mas não foi completa. A justiça de transição ficou absolutamente incompleta no Brasil. Não havia correlação de força. no Congresso, mas foi o que foi possível. Na continuidade ainda desse processo de amnistia, os constituintes de 87, eles conseguiram meter na Constituição, nas disposições transitórias, eles conseguiram meter o conceito de amnistia. E quem devia ser amnistiado, por que devia ser amnistiado e como devia ser amnistiado. Agora, foi muito bonito isso, uma vitória da sociedade civil. a correlação de força era um pouquinho mais... Ainda era de direita um congresso, mas ainda tinha um setor amplo que, recebendo esse sentimento popular, incluiu na Constituição o conceito que precisaria ser regulamentado. isso foi em 88, a Constituição. A lei que regulamentou isso saiu só em 2002. Veja como é que é duro essa luta pela justiça de transição no Brasil. Levou todos esses anos para a gente conseguir, finalmente, a lei que criou a Comissão de Amnistia e, a partir daí, pôde amnistiar e, realmente, o Estado pôde pedir desculpas pelas barbaridades que fez a esse povo. Então, não vou aqui contar todo o livro, porque, senão, vocês não vão contar. mas, como hoje é o Dia Nacional de Amnistia, eu acho que essa introdução é necessária. É necessária. Então, e o que a Joana tem para dizer para a gente? São Paulo, quero destacar aqui que, aqui embaixo, rodando aqui, vocês vão encontrar o link. A gente colocou um encurtador para ficar mais fácil. um link onde vocês podem comprar o livro. Também vai estar, se ainda não, vai estar na descrição deste vídeo, o link direto para o site da Editora Alameda, onde vocês podem e devem comprar esta obra. Esta obra aí que tem participação de pessoas super importantes. Algumas já estiveram conosco no último vídeo e outras estarão neste. E ainda uma terceira live, porque a gente adora uma live, quarenteners, adoramos lives. Bom, São Paulo, vou anunciar aqui que agora nós vamos chamar a nossa editora, Joana Montiglione. Atualmente, ela está no pós-doc, não é pouca coisa não, na Universidade de São Paulo, na USP, estudando açúcar e industrialização. Ela fez também pós-doutorado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, com o título, talvez eu não saiba pronunciar, mas Almanarque Lemert, algo assim, e o Tempo do Império. Bom, e aí tem doutorado, mestrado, atua principalmente com os temas da história do consumo, da alimentação, da moda e do urbanismo. E autora dos livros Sabores Urbanos, da editora Alameda, Toda Comida Tem Uma História, da Oficina Raquel, e é co-organizadora de A História na Moda, A Moda na História. Tem uma coluna fantástica no Brasil, de fato, que a gente sempre se delicia aqui e reproduz sempre que possível. Joana, seja muito bem-vinda aqui a essa nossa live de lançamento do Resistência e Anistia. Além desses, você tem mais um livro, além desses aqui que eu citei, você tem um livro sobre ditadura militar, que foi co-organizado com outras pessoas. Bom, é isso, deixo você aqui. com o Paulo Canabrava para fazer as suas considerações. Boa noite, todos e todas. Boa noite, Paulo, tudo bom? Para a gente, na Alameda, foi um livro, esse que a gente está lançando agora, foi um livro muito importante para a editora, por ser um assunto essencial para a nossa democracia, e que tem pouca bibliografia sobre o assunto, pouca gente que se debruçou sobre o assunto de maneira tão densa quanto esse que a gente está editando agora. A Alameda tem uma coleção de livros sobre a ditadura militar e a busca pela democracia, nos anos 60 e 70, e depois a redemocratização, nos anos 80 e 90, e esse livro vem somar a esses vários trabalhos que a gente publica sempre, e que é tão fundamental para a gente entender o que aconteceu com a nossa democracia, como ela foi construída e como ela está sendo destruída atualmente. E o livro, ele é de um momento, ele fala de um momento muito complexo na história do país e de um ano muito complexo. Se a gente teve aquele livro dos Enir Venturas, 1968, o ano que não acabou, a gente tem esse ano de 1979, que é um ano muito emblemático para a história do país. 1979 foi meio uma catarse do fim do regime militar, que ainda vai demorar mais uns anos para terminar, mas que foi esse ano emblemático de conjugação das forças de resistência contra o regime. E a anistia tem uma história que está sendo destruída agora pelo governo Bolsonaro, mas que começa nos anos 70 e que vai por muito tempo, ao longo de todos os governos democráticos depois da Constituição de 88. E que esse livro resgata esse momento, essa construção da anistia que agora está sendo destruída, a gente teve uma notícia hoje de que a Damares fala que a anistia não precisava existir, quer dizer, que o Bolsonaro falou na live dele ontem que a anistia era só para as pessoas de esquerda receberem dinheiro e tal, mas que ela foi construída por toda a sociedade nesses anos com diferentes visões, com diferentes embates, mesmo dentro da esquerda, com diferentes posicionamentos e que o livro reflete esses diferentes posicionamentos sobre a anistia, mas que fala desse momento que foi tão fundamental. Então, esse livro para a editora foi um livro que deu um trabalho enorme, que foi muito que é muito importante e que a gente está muito orgulhoso de ter lançado ele dentro dessa coleção, não é bem uma coleção, mas é uma linha editorial de publicação de livros sobre democracia e ditadura militar. Então, essa parceria com o Paulo está muito legal, assim, e esse livro exemplifica muito isso. eu fico contente e sou grato a vocês por esse livro de um trabalho. Mas livro dá sempre trabalho, tem que dar trabalho. Eu gosto muito quando você conta a história da sua vida, acho que tinha que ter até um livro da história da sua vida, porque tantas coisas legais. Tem a No Olho do Furacão, América Latina nos anos 60, 70, da Cortesia, e foi editado no ano 2000. Pois é. No Brasil e no México não é biógrafo, não, mas é o repórter olhando para trás e reescrevendo as reputagens das coisas mais importantes, significativas que ele viveu. É um livro interessante também, um livro que eu gosto, porque foi catástrico. Esse da Anistia foi interessante você ter reunido tanta gente para escrever sobre um assunto que no final, na esquerda, é polêmica, porque, polêmica a Anistia, porque a Anistia vem de um sentimento da sociedade muito forte nos anos 70, dos exilados e das pessoas que foram torturadas e estavam presas e tal, e acaba com um gosto amargo de uma Anistia aos torturadores também, num acordo complexo, difícil, e que muitas vezes tem que ser revisto e reanalisado. Então, você vê, isso aí é coisa de mãe, não é? É, a Anistia é coisa de mãe, foram as mães com os filhos presos ou com os filhos na luta, ou com os filhos asilados, foram as mães que iniciaram isso. A dona Aninha que ia lá no cárcere a Elza Lobo, como eu não me lembro agora o nome da mãe da Cida Costa, a Cida Costa, filha de ferroviários, filha de militantes ferroviários, estava preso que a Espanha e eu lá. E elas começaram, transformaram isso primeiro num movimento de mulheres pela Anistia e na sequência esse movimento das mulheres pela Anistia se transforma num movimento nacional da Anistia envolvendo todas as instituições. É realmente um capítulo bonito que mostra que esse nosso povo não se deixa dobrar, não. E ainda me dá esperança de que isso que está aí não vai durar. É engraçado só a última coisa é pensar que o Bolsonaro escolheu a Anistia para falar na live dele de ontem, né? Escolheu falar mal da Anistia e falar que a Anistia tem que ser revista. Então, isso eu acho muito importante e importante marcar o nosso posicionamento de estar lançando um livro sobre a Anistia nesse momento em que a própria Anistia que foi, inclusive, né, no final... Anistia como conceito, eles estão analisando. Exato. Isso. Bom, algumas coisas importantes. Diga, diga. Primeira, a gente já tem aí a perspectiva de outro livro. Esse livro de crônicas é algo que eu e a Bia a gente insiste muito para que o Cana faça. É o livro contando essa trajetória importantíssima que ele tem. Joana no Furacão é um dos meus livros favoritos de fato da vida, assim. É muito, muito bom. Joana, agradeço muito a sua participação aqui com a gente falando da importância. imagino editar 400 páginas de livro não é coisa pequena, não é bobagem. O livro tem mais de 400 páginas. É um arquivo histórico, gente. E aí, quando a gente lida com a história, temos um cuidado com os fatos, tem toda uma questão e isso, obviamente, dá trabalho, dá mão de obra para muita gente. Tem uma cadeia, né, uma cadeia envolvida de pessoas, de trabalhadores, que se movem aí em torno desse tema, dos livros. Joana, um abraço virtual. A gente segue aí te acompanhando, acompanhando suas crônicas, que são deliciosas. Obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Nossa, quanta gente bonita. Está chegando aí. Muita gente linda aqui na sala esperando. Vocês não estão vendo, mas a gente está aqui. Bom, quero convidar, chamar aqui para ocupar este espaço, essa sala virtual, esse lançamento virtual, a nossa queridíssima Moema Vieser, que é escritora, socióloga, militante feminista. Ela tem, assim, um currículo extensíssimo, que não vai dar aqui para eu ler inteiro, mas ela atuou em projetos educativos na região nordeste do Brasil. Ficou exilada e, por isso, a importância do que ela traz aqui para a gente deste relato. Ela foi exilada no período do regime militar. Entre 73 e 74 do século passado, trabalhou no Peru, na Inglaterra e no México. E, com a anistia, ela voltou para o Brasil e, em 80, ela fundou a Rede Mulher de Educação. Sobre a Rede Mulher, a Bia Canabrava também. Ela trabalhou na Bolívia, não no Brasil. Ah, na Bolívia. Está vendo aqui? Peguei da internet, o que dá? Pegar a informação da internet. Trabalhou no Haiti também. Maravilha. A principal obra dela e que muito me deixa, vou, inclusive, procurar essa obra que a Bia Canabrava sempre fala muito, é Se Me Deixam Falar Domitila, que é baseado na história real da militante feminista e operária boliviana Domitila Xungara, a quem conheceu em 75 durante um evento no México. Seja muito bem-vinda, Moema. Um prazer tê-la aqui com a gente. Deixos aqui para essa conversa. Boa noite, Paulo. Mas eu queria começar te dando um abraço muito grande junto com Marcelo. Marcelo. Oh, Pablo. Parabéns para o seu livro, mais um livro e muito importante. Parabéns, Pablo. Isso é você. Que emoção te ver, Marcelo. Então, Paulo, eu li o livro meio rapidinho, como disse a Vanessa, a gente antes, ela não disse isso, mas o que passa, vai de live em live, então, o tempo que a gente levava para sair de um lugar para outro, hoje a gente sai e já corre para outro trabalho, mas é muito importante a gente poder estar fazendo isso, eu acho assim, emocionante com a idade que nós temos, já estamos na quarta e a gente está trazendo para o mundo, Paulo, isso que você trouxe através desse livro e mostrando o que significa ter pessoas como você capazes de trazer a história desse país sobre um assunto tão, tão, tão importante. Mas eu tenho eu estou emocionada porque, sabe, lendo assim, eu queria resgatar essa questão da questão do que significa, né, para algumas pessoas o exílio e para outras não. Tem algumas pessoas que, inclusive, o exílio foi muito ruim, tem gente que morreu, tem gente que se abateu, tem gente que não deu volta e outras pessoas como eu acho que você se situa e a Bia também, né, é aqueles que vêm em cada situação de vida que tem que viver dois lados, né, o exílio foi muito ruim por um lado, né, essa coisa que tem que largar o próprio país, os próprios familiares, o próprio trabalho, sabe, o próprio país sem ter escolhido ir para o outro, né, e estando fora, né, acontecendo aquilo que aconteceu com você e com a Bia, estão num lugar, aí tem mais outro golpe de Estado na Bolívia, aí você manda para o Peru, mais outro, aí vai para o Paraná, vai para Cuba, gente, isso é muito grande a maneira como vocês não desistiram, né, e onde iam e encontravam outro jeito de se virar. Quando eu encontrei vocês que eu conheci, foi no Peru, eu não esqueço, enquanto você buscava trabalhos e estava em contato com esse nosso grande amigo de lado, o Pocomanto, né, eu lembro que a Bia estava ali, costurando, fazendo tricô, né, para vender, poxa vida, depois vocês vão para Cuba, né, você continua como jornalista e a Bia lá vira uma espécie de, como é que eu diria, arauta, né, e se tornou quase que madrinha de cantores grandes, compositores cubanos, né, que era, praticamente iniciou para a música popular brasileira, enfim, o que eu quero dizer, né, que é muito grande ser capaz de fazer o que você fez e nunca parar, né, e não dobrar frente às contrariedades, às contradições que o exílio traz, e eu acho que isso é que trouxe também tudo isso que você tem trazido depois, né, Olho do Furacão também eu li, esse eu li rapidinho, depois vou aprofundar e vou indicar para bastante pessoas, e acho assim, muito importante essa questão de não perder o fio da meada dessa nossa história, ela não pode ficar contada só de um jeito, né, eu estava vendo ali, né, o que você pegou naquele capítulo a respeito dos camponeses, né, por exemplo, eu vivi um pouco mais do que aconteceu lá no Nordeste, né, inclusive quando eu estava exilada no México, me encontrei com Francisco Julião, a gente conversou, mas em quantos outros lugares, né, no Araguai, etc, etc, como os camponeses passaram por momentos muito difíceis, que você resgata ali também, né, uma coisa também que eu achei bem legal que você resgata ali também no livro, é essa questão da Operação Condor, né, que foi muito, muito, muito ruim para toda a América, né, mas o que foi pior foi, assim, o papel que o Brasil também teve nessa operação, né, com relação aos outros países latino-americanos. E aí, com relação já à anistia, né, claro, a gente não deixa de se comover muito, né, de ver como, isso que você acabou de dizer antes, né, esse sentido de maternidade que inspirou a anistia, né, começando com mulheres, mas das mulheres, como praticamente tudo que são as lutas das mulheres, inclusive as lutas feministas, parte das mulheres, mas é para todas e todos, né, partiu das mulheres, mas foi para todo o país, e aí, assim, é emocionante, né, de eu poder ler, né, o que está escrito ali a respeito de mulheres maravilhosas, que eu tive a oportunidade de conhecer, quando morava em São Paulo, como a Rosina Nogueira, a Aja Lombo, classe, né, que esteve muito próxima, também fora do país, quando estava vigilada, a Melinha Teles, né, com esse papel tão grande que ela teve, então, olha, parabéns, viu, Paulo, eu não sei muito o que dizer, não tanto a respeito do livro, mas a respeito disso que ele representa, viu, e isso que vocês falam também, né, como tudo tem que ser tão contraditório, existem coisas tão óbvias, né, que o general Ustras não podia ter morrido assim, ele tinha que ter pago aqui pelo que ele fez, né, em vez disso, né, nós temos infelizmente um presidente da república que se refere a ele como um herói, a gente ainda passar do papel para a cultura nova, a gente ainda tem outros passos a dar, mas o teu livro vai ajudar muito nisso, muito obrigada, viu, como brasileira, quero te dar um abraço e dizer muito obrigada, Paulo, um grande abraço pelo que você fez e um abraço para a Bia também que está sempre junto com você. Oi, cara, foi emoção ver, escutar isso sobre você. Olha, gente, tem um livro da Boemi e do Marcelo Grandin, que é seu companheiro, ele é um professor canadense que já deve estar aí beirando os 90 anos, não? Não, ele vai fazer 94 agora. Dia 16, 94. Eles fizeram um livro que, inclusive, eu fiz uma matéria sobre o livro, está na Diálogo do Sul, que um genocídio de 70 milhões de pessoas custou a conquista da nossa América. A conquista da nossa América custou 70 milhões de mortos. Isso é o maior genocídio da história. E Boemi e Marcelo resgataram essa verdade escondida, essa verdade escondida. Comemora-se o descobrimento das Américas. Conversa. Nós temos que chorar o massacre dos americanos. Vocês podem ter uma ideia do que foi isso lendo a matéria que eu fiz sobre o livro dela. É uma das matérias mais lidas que eu fiz sobre o livro do Sul. Muito obrigada, Moira, por sua participação. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço para você e Fabiá. Bom, muito bem, gente. Nesta grandiosa festa aqui, a gente tem uma listinha com a ordem. Passamos um pouquinho aqui, um pouquinho atrasado, mas está tudo certo. Vamos chamar agora a nossa queridíssima que sempre presente na Diálogos do Sul, Beatriz Bício. Beatriz, que é jornalista, historiadora, cientista político, política, nascida no Uruguai e naturalizada brasileira. Em 74, quando estava na Argentina com Neiva Moreira e o cientista político Pablo Piacentini, eles três, aí, seu Paulo Calabrava pode contar um pouquinho também desse momento, também temos vários registros aqui na, quer dizer, na Diálogos do Sul, eles fundaram a Cadernes do Terceiro Mundo, que circulou até 2005, aí uma revista importantíssima para a história do jornalismo global, né? Em 75, ela passou seis meses na África, cobrindo os diferentes, por diferentes meios de comunicação, a guerra de Angola, esteve no Líbano, cobriu a guerra do Golfo, passou pela Síria, tem um livro muito bonito, O Mundo Falava Árabe, entre outras publicações, seja muito bem-vinda, Beatriz, hoje, Beatriz está na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ministrando aulas no Instituto de Filosofia e Ciências Políticas e FICS, da UFRJ. Seja muito bem-vinda, você tem aí, está com a palavra. Muito obrigada, Vanessa, por essa apresentação tão simpática, e, Paulo, também um abraço, eu assisti outro dia quando um dos seus entrevistados dizia que esse também é uma das formas da maçonaria, assim, me lembro que foi toda uma descoberta, mas esse é um abraço de carinho mesmo, não somos da maçonaria. Paulo, então, primeiro, Vanessa e Paulo e Bia, é um prazer e uma alegria e uma honra ter sido convidada para partilhar desses momentos do lançamento do livro, um livro que já outras pessoas já se referiram à importância que tem esse resgate dessas lutas que conduziram o Brasil para uma anistia que, no caso das nossas vidas pessoais, Paulo, Bia, a minha própria vida significou antes e um depois, né? Foi um momento assim de iniciar uma nova caminhada para mim conhecer essa, que hoje é a minha segunda pátria, né? e sentir também como ainda era pesada a herança que se vivia aqui nesse Brasil, Neiva e eu chegamos aqui, ele veio primeiro, né? Mas eu cheguei em 80 e com, trazendo a editora do México para cá e como ainda havia muito medo nas pessoas, ainda era um Brasil que estava desconfiado, né? De que fosse irreversível esse processo e que efetivamente ainda demorou uns anos, né? Para que se efetivasse o que a gente chama a redemocratização, né? Mas o livro, eu hoje que estou na docência, na universidade, sinto o quanto é importante, né, Paulo, que essa história que é fundamental que seja sempre lembrada, esteja acessível através de textos, de leitura, né? Gostosa, de depoimento, gostosa no sentido de uma leitura que é acessível, né? Mesmo que retratem situações muito dolorosas, inclusive, memórias dolorosas e referências, né? Há muito sofrimento que acarretou tudo o que significou esse período longo da ditadura e daqueles que se engajaram na resistência de uma forma mais ativa e que pagaram um preço muito alto, né? Por esse engajamento, mas o quanto também é importante lembrar nesse momento, particularmente, que nós estamos vivendo em que não nos é possível a conquista das ruas, pelo menos não na massividade do que seria desejável, até pela gravidade do que estamos vivendo, mas é muito, muito importante mostrar para as novas gerações o poder da rua, o poder da organização popular, o poder da mobilização em torno de bandeiras que fazem sentido para o povo, né? Que conseguem resgatar a alma, o que está na alma da população, nos anseios mais profundos da população, como era o reencontro, né? Das famílias divididas, dos filhos que estavam na prisão com suas famílias, dos filhos do Brasil que estavam no exterior, no exílio, com suas famílias e com sua pátria, né? Esse momento eu vivi até, inclusive, agora, recentemente, na ocasião da morte de Aldir Branc, a morte de Aldir Branc me fez lembrar de um momento que foi muito especial que eu vivi e que tem a ver com o que estamos conversando, quando, uns meses antes da anistia, lá no México, onde foi a última etapa do exílio que me tocou viver junto com Neva Moreira, nós éramos vizinhos de porta, lado a lado com Betinho, né? Herbert de Souza, que tinha chegado mais recentemente, muito mais recentemente do que nós ao México, tinha chegado do Canadá com a Maria, com a Maria Nakano. E um dia, a Maria bate na nossa porta e nos pede para ir rapidinho lá, que Betinho estava nos chamando, né? E lá fomos, né? E era um telefonema que Betinho estava recebendo de Enfio aqui no Rio de Janeiro, que estava colocando para o Betinho e quem estiver do lado dele escutar aquela música O Bêbado e a Equilibrista, né? Que passou depois a ser, né? O hino praticamente dessa resistência, desse momento, né? E foi um momento assim de mágico, né? Porque de alguma forma estava antecipando, né? Nessa emoção desse encontro através de telefone não havia o que hoje temos essa possibilidade da imagem, né? Que nos brindam as novas tecnologias, mas a partir da voz, da música, do som, né? Essa calidez da música brasileira de alguma forma sentir mais perto a pátria, mais perto esse Brasil sofrido, né? E foi efetivamente daí em diante um momento de espera, né? de espera de um processo que acabasse de amadurecer como acabou finalmente chegando na data que agora estamos comemorando 41 anos, né? Então, Paulo, eu acho que o livro ele vai ser uma peça, né? Vai ser um instrumento que nós, por exemplo, professores, mas não somente, teremos para discutir com os nossos jovens, com os nossos alunos, o que significou essa luta do povo brasileiro que nos permitiu com tudo que a nossa democracia possa ter ainda de deficiências, né? Mas nos permitiu avanços importantes que ainda temos que resgatar nesse momento que está em perigo essa conquista que tanto tantas lágrimas, tanto esforço, tanto sangue custou, né? Então, Paulo, eu acho que você está de parabéns, maravilhosa essa energia e essa disposição que você tem da pesquisa, da escrita, da renovação, é importante, é muito importante, sinto que todas as pessoas que de uma forma ou outra fizemos parte dessa, seria talvez um pouco magnânimo dizer essa hipopeia, né? De lado exílio, de lado de cada, as lutas, a todos nos cabe também a responsabilidade desse testemunho, né? A força do testemunho, eu acho que é invalorável para as novas gerações terem a dimensão dessa luta e o quanto essa luta tem que ser resgatada e renovada e adaptada para as demandas atuais, né? Nós temos que ter esse espírito, a consciência da nossa força, da nossa força para transformar a realidade. Unidos somos fortes e isso é que nós temos que resgatar lendo, né? Trazendo essa magnífica experiência que nos retrata, Paulo, no livro, né? Então, Paulo, parabéns, meu carinho, minhas saudações e um prazer estar participando aqui com tantos amigos e colegas queridos desse momento. Muito obrigado, Beatriz, você é muito amável, me emociona, assim, que são tantos anos, né? Vamos. É de uma beleza esse resgate sem tamanho, né? Beatriz, muito obrigada por essas falas, tão emocionantes, por trazer aqui essas memórias tão, enfim, imensas, né? Um abraço virtual, tchau, tchau. Um abraço também para a Bia, todo o nosso carinho desde aqui do Rio de Janeiro, e sucesso a esse livro, longa vida a esse livro, longa vida a Paulo e a Bia e Vanessa, vamos adiante com essa Diálogos que está preenchendo um espaço muito necessário num jornalismo de combate, um jornalismo comprometido com as melhores causas. Um beijo para todos vocês. Um beijão. A gente tenta aí, de alguma forma, suprir o espaço deixado, né? Diálogos do Sul, é herdeira da Academia do Terceiro Mundo e parceira de Primeira Hora aqui do Operamundi, onde estamos, canal este que estamos ocupando no dia de hoje com muita alegria. Agora eu quero trazer para vocês aqui uma figura super linda e importante da história, né? Do nosso país, que é uma das pessoas que está ajudando a construir essa história, né? Porque nem só de livros se faz a história e que está ajudando a contar também a história da anistia. Estou falando do autor do documentário... Cai? Acontei, acho. O autor do documentário Olhares da Anistia, Cleonildo Cruz, que é historiador, cineasta, doutorando em epistemologia e história da ciência pela Universidade Nacional de 13 de fevereiro. Eu não sei, talvez já tenha terminado, né, gente? A gente pega informação na internet depois na Argentina. Cleonildo, seja muito bem-vindo aqui você que tem esse documentário sobre o tema da anistia que também traz aqui, né, no seu material protagonistas da história. Então é isso, seja muito bem-vindo para esse diálogo aqui com Paulo Canabrava e também com a audiência. Vanessa, é um prazer estar contigo, estar com você, Paulo, conhecê-lo virtualmente, tá? Estou desde o primeiro momento que começou a live aqui ouvindo você fez uma abordagem histórica do processo da anistia fantástica. Muito bom falar contigo e depois quero te fazer um convite no final, tá? Conheci a Vanessa dois, três anos atrás quando fui a São Paulo para falar de um documentário a qual você sabe tão bem quanto eu, muito mais, porque sentiu na pele o que foi a Operação Condor, tá? Então, Vanessa estava na Ópera Mundo e me entrevistou, fez uma matéria excelente. Agradeço, Vanessa, muito obrigado por todo o apoio e estou muito feliz em estar contigo aqui com vocês aqui do Diálogos do Sul para falar de um tema muito importante. Como é que é esse filme que você fez? Ah, deixa eu lhe falar. O que é que faz esse filme antes da Anistia? Antes da Anistia, tá? A Vanessa me entrevistou, a gente estava lançando ele, estava no processo já de lançamento, o título dele é Operação Condor, Verdade e Inconclusa, porque ela é inconclusa, enquanto em alguns países não houver verdade, memória e justiça, ela será sempre inconclusa. Então, agora, no mês de agosto, setembro, o Museu de Direitos Humanos do Chile tá com um projeto muito interessante, Paulo, que é Conectados. Então, ele vai ser lançado lá e após ser lançado lá, a gente disponibiliza pra vocês sem problema algum, mas o convite é um outro, o convite tem a ver com a Anistia, com o livro que você tá lendo, com o livro que você lançou agora. E eu estou muito feliz e te digo uma coisa, vocês estão inovando neste momento agora, dia 28 de agosto, 41 anos. Primeiro lançamento virtual, nacional, é o teu livro, Paulo. não há na história desse processo de pandemia aqui agora, que infelizmente estamos vivendo, um lançamento nacional. Diálogos do Sul tá de parabéns, Vanessa, você tá de parabéns, Paulo. E um livro que vem contar a importância do processo da luta da Anistia, porque a luta da Anistia não foi deles, Paulo. A luta da Anistia não foi deles, a luta da Anistia foi sua, foi de vários companheiros. Eu escutei a tua fala quando você falou das mães que foram nos quartéis. Nós temos aqui uma mãe também que foi muito nos quartéis, que foi a mãe do Felipe Santa Cruz, do Marcelo Santa Cruz, que o filho agora é presidente da UAB. Então, ela ia procurar várias e outras mães, a Terezinha Zerbini, então, a luta da Anistia. Fala, Paulo. Não, não, essa mãe morreu sem encontrar o filho. Filho, é. A luta da Anistia foi de quem lutou e não deles. Eles foram os algozes. E outra coisa, quando teve o golpe de 64, eles queriam imprimir dizendo que era a nação que salvou a si mesmo. Você sabe que o Exército lançou aquele livreto, né? A nação que salvou a si mesmo. ou se não a Revolução Redentora. Essa revolução nunca foi redentora. Essa revolução foi uma revolução de ditadura que cerceou as liberdades, torturou, prendeu, assassinou, desapareceu pessoas. Então, essa luta da Anistia foi do povo, foi de vocês. Agora, a verdade dos fatos é que quando foi promulgada essa lei da Anistia foi em 79. em pleno regime militar. Então, ela foi ampla, geral e restrita para eles. Porque os autores, os agentes do Estado que agiram criminalmente, eles foram, eles foram, não foram responsabilizados nem civil, nem criminalmente. eu entrevistei o Ustra, Paulo. Num documentário Olhares Anistia, está lá no portal da Carta Capital no canal do YouTube, eu entrevistei o Ustra. O Ustra é nada mais do que nada menos do exército torturador. Ele é um assassino. Ele só foi reconhecido pelo tribunal de, pelo ação civil lá em São Paulo como um torturador. mas não foi responsabilizado criminalmente. Infelizmente, a nossa Anistia é uma Anistia inacabada. Por isso que a nossa luta, a tua luta, a minha luta enquanto jovem de 46 anos, não tão jovem, mas é uma luta permanente porque é verdade, memória e justiça. Enquanto os agentes do Estado não forem responsabilizados pelos crimes que cometeram, a Anistia não acaba. A luta pela Anistia é uma Anistia permanente. A luta realmente é luta contínua, nós dizemos. E como não se fez direito à justiça de transição, os torturadores estão lá no poder tripudiando com o próprio conceito da Anistia. Por isso que eu acho que é muito importante essa mobilização que vocês estão fazendo em torno do livro, em torno do tema. É muito importante porque nós temos que resgatar a justiça de transição e a Anistia inclusive como conceito. de o Estado reparar os danos que cometeu contra as pessoas. Muito obrigado, foi um prazer te ouvir, Cleonildo, e estou louco para ver o teu filme. Eu tentei, gente, pegar e pôr um pedacinho aqui, mas não consegui baixar. Vamos conversar depois para ver o que a gente imagina dizer. Eu acho que é bem legal trazer aí o livro, trazer o documentário na medida do possível, divulgar teaser, enfim, resgatar, e fazer essa conexão aqui com o nosso lançamento. Cleonildo, muito obrigada, acho que sua fala foi incrível, trouxe a visão de quem está estudando, não esteve ali, não lutou diretamente pela Anistia, mas que está lutando pelo direito à memória, à resistência dessa memória. Muito obrigada por ter aceitado aí tão prontamente o nosso convite, um grande abraço aqui, desde o frio de São Paulo, parece estar frio aí também. É, é só o chá. Ah, só o chá, tá pronto. tchau, tchau. Bom, muito bem, vamos lá, seguindo aqui com os nossos e nossas queridíssimos e queridíssimas convidados e convidadas, vamos chamar agora o nosso presidente, o presidente do sindicato dos jornalistas, Paulo Zocchi, já está aí a duas gestões, trabalha, trabalha, trabalha no Almanac Abril e Guia de Estudante da Editora Abril desde 2004, formado na USP, iniciou carreira ainda em 83 no jornal O Trabalho. E trabalhou também aí na Folha de São Paulo, uma longa carreira, uma longa carreira jornalística. Seja muito bem-vindo aqui, Paulo, a nossa a nossa transição, nosso lançamento virtual. Boa noite, Paulo Canabrava. Boa noite. Esse é o meu presidente. Você, você é Paulo, você está aqui, você mora ali no City Lapa, não é isso? Isso. Mora o pé aqui de você. Então, apesar da gente estar aqui se falando virtualmente, na verdade, a gente está bem perto. Bom, eu queria agradecer. Muito mais do coração. Obrigado. Então, eu queria falar para vocês o seguinte, primeiro, eu conheço o Paulo há bastante tempo, a gente milita junto ali no Sindicato dos Jornalistas há bastante tempo. O sindicato nosso, ele é um sindicato marcado pela luta contra a ditadura militar. Então, eu queria, assim, começar saudando, né, o trabalho e a importância de uma obra como Resistência em Istia, né, dando parabéns, então, ao Paulo por ter assumido essa tarefa e por ter desempenhado isso e queria dizer que isso aí é, para nós, assim, é extremamente importante que nesse momento em particular essa obra possa vir a culpa. Queria falar para vocês o seguinte, o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, ele é marcado pela luta contra o regime militar. E a gente pode dizer que, eventualmente, assim, olhando a trajetória do Sindicato, ele foi fundado em 37, então, ele tem 83 anos nesse momento e, provavelmente, o momento mais importante da história do Sindicato foi o momento da morte, do assassinato sob tortura do jornalista Vladimir Herzog, né, que aconteceu em 25 de outubro de 1975. E o assassinato sob tortura do Herzog, ele, ele foi um marco, inclusive, que teve uma dimensão nacional, porque o Herzog se apresentou espontaneamente para depor no doicote em São Paulo na manhã de um sábado, 25 de outubro, e, antes de acabar, ele tinha sido morto sob tortura. O enterro dele, dois dias depois, no cemitério israelita de São Paulo, ele recebeu uma multidão de jornalistas e essa multidão de jornalistas se dirigiu ao sindicato de jornalistas no momento seguinte, ou seja, na noite daquele mesmo dia, e decidiu tomar uma decisão histórica que foi fazer uma missa de sétimo dia, que, na verdade, acabou virando, se tornando um ato ecumênico, realizado, então, uma semana depois do assassinato na Praça da Sé em São Paulo. o regime militar tentou impedir esse ato de acontecer e ele aconteceu protagonizado pelo cardeal arcebispo de São Paulo, João Paulo Ivaristo Arnes, pelo Rabino Henri Sobel, pelo James Wright, que era, então, pastor presbiteriano, e por Aldalho Dantas, que era o presidente do nosso sindicato. E ele foi o primeiro ato de massas realizado no Brasil contra a ditadura desde, naquele momento, desde o AI-5, desde 1968, então, sete anos depois. Então, foi uma primeira manifestação de enfrentamento ao regime e que, então, foi um marco no período de decadência do regime que ainda durou mais dez anos. Mas o fato, assim, relevante, importante aqui para discutir hoje é que é um crime que continua impune. Um crime que continua impune. Ele não foi apurado e, menos ainda, houve uma punição aos assassinos. A questão da anistia, nesse caso, ele é extremamente relevante. Por quê? Porque o regime militar, que foi obrigado pelo movimento de massas, pela pelo movimento democrático, a conceder, finalmente, a anistia aos perseguidos políticos do regime, quis, vamos dizer, consagrar para a história no momento seguinte a ideia de que é uma anistia dos dois lados. Só que, por todo o direito internacional, o crime de tortura, de morte sobre tortura, são crimes imprescritíveis, são crimes contra a humanidade. Eles não prescrevem, não têm o que os prescreva, a não ser a apuração e a punição dos crimes. Então, a gente, sempre que discute esse assunto no sindicato, sindicato, o jornalista de São Paulo tem um som super claro e que ele expressa, todas as vezes que isso vai ter porque é tão curte que, para nós, os crimes da ditadura militar têm que ser, até hoje, apurados e punidos. Senão, resta uma chaga aberta na consciência democrática nacional. E não é uma, não é só uma questão teórica ou simbólica. Vejam a Constituição de 88, porque o que acontece é que a ditadura militar deixou uma herança pesada nas instituições brasileiras. Então, a Constituição de 88, apesar de todos os avanços que ela tem, de todas as questões de cunho social que ela tem, ela tem várias marcas disso. Por exemplo, a tutela das Forças Armadas está consagrada na Constituição de 88. É uma marca do regime militar e da influência militar nas instituições no governo do Sarney quando houve a Constituinte. a manutenção da polícia militar que foi criada, polícia militarizada, criada nacionalmente sob a égide da ditadura. A prática da tortura que é generalizada nas prisões brasileiras e no aparato policial brasileiro. Os assassinatos que, hoje mesmo, a gente vendo o relatório da violência estampado nos jornais, viu a importância, a relevância que isso tem no cotidiano da atividade policial no Brasil. E, enfim, no sentido mais estrito ali do termo, a preservação do porão da ditadura. Então, houve uma consequência política importante que o porão da ditadura permaneceu intocado. e, em função de várias questões políticas que a gente poderia discutir largamente, emergiram na eleição do Bolsonaro. Então, com a eleição do Bolsonaro, emergiu plenamente o porão que ficou lá preservado. O Bolsonaro é parte dele. Então, essa questão é uma chaga aberta que a gente tem que enfrentar para que o Brasil possa se encontrar com o futuro que ele tem direito de ter. um futuro democrático, igualitário, que reduz a desigualdade no país e, eventualmente, acabe com ela, um futuro socialista no limite. Então, tudo isso está colocado para nós, é uma luta de longo prazo e, assim, eu saúdo o livro e o trabalho do Paulo porque eu acho que, nesse momento, lança luzes sobre essa questão, permite que a gente se reapropriie dessa história permite que a gente visite vários aspectos desse período passado. Então, reavive essa luta que a gente mantém hoje de pé e que continua atravessando toda essa situação difícil que a gente vive hoje em nosso país. Então, eu queria te cumprimentar, Paulo. obrigado. Quando acabar essa quarentena, vamos fazer um ato discutir o conceito de justiça de transição, vamos chamar nossos colegas para discutir justiça de transição, como recuperar o próprio conceito de anistia que foi vinculado. Muito obrigado, Xará. Abração, hein? Vamos aí. Pessoal, muito obrigado, então, estamos aqui nesse isolamento, mas atividades como essa ajudam a quebrar um pouco esse isolamento e aproximar um pouco as pessoas, essa troca de ideias que alimenta um pouco agora a atividade que nós vamos ter assim que essa situação toda passar. Então, Vanessa, Muito obrigada, Paulo. Um grande abraço. Até a próxima. Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Agora, com vocês, uma queridíssima peça aí o pessoal que está na sala esperando, por favor. Enfim, a gente já, né, está um pouquinho atrasado, mas vai estar tudo certo. Uma queridíssima companheira que é de Diálogos do Sul, aqui, a gente está no ópera a última, mas companheira da Diálogos do Sul há muito tempo, Amira El Kalili, que é beduína palestino-brasileira da linhagem de Shaikh Mohamed El Kalili, professora de economia socioambiental e editora das redes de movimentos, redes, movimento mulheres, pela paz e aliança Redes de Cooperação Comunitária Sem Fronteiras. É autora do e-book Comodities Ambientais em Missão de Paz, um novo modelo econômico para a América Latina e o Caribe. É isso, Amira é uma pessoa super comprometida com a democracia, com a democratização, com o meio ambiente, seja muito bem-vinda, Amira, o prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu e eu tô muito emocionada porque, pra mim, o trabalho do Paulo e da Bia Canabrava tem um significado muito especial. Por ser de origem palestina, meu primeiro contato com a realidade do meu povo, colocado de uma forma transparente e honesta, foi através da revista cadernos do Terceiro Mundo. Então, aproveito também a oportunidade para dar um abraço para a Beatriz Bício porque ela também tem um papel muito importante de escrever a história do nosso povo árabe e nosso povo palestino. E eu acho que a Diálogos do Sul, a obra do Paulo, da Bia, ela transcende o nosso país Brasil. Ela está falando de uma América Latina e de uma América Latina que fala com os outros continentes. Na medida em que a gente vai colocando a nossa história e vai registrando essa história no dia a dia. Paulo, memória é identidade. Porque se eu não tenho memória, eu não sei qual é a minha identidade. A minha identidade palestina, o primeiro contato real com ela foi com o seu trabalho. Com o trabalho de Beatriz Bício, com o trabalho da sua equipe que hoje está sendo feito pela Diálogos do Sul com muita competência e com muito carinho. Foi a Nessa fazendo um trabalho lindo, né? Georges, Marina, a sua equipe. A Bia traduzindo a nossa língua portuguesa para o espanhol e trazendo nossos irmãos para perto da gente. Porque a gente está aqui do lado dos irmãos, mas a gente não se comunica com eles por causa da língua, por causa de um distanciamento cultural que foi colocado para a nossa relação. Então, o teu trabalho, Paulo, ele é para além de um jornalista. Você é um historiador, é um pesquisador e é leal com as palavras. Você é honesto com as palavras. E essa honestidade imprime o teu caráter. E isso é importante para nós. Porque o que está faltando em muitas frentes é o caráter. Construir um caráter, uma forma de luta e de resistência. Hoje se fala muito em resiliência, mas resiliência não se faz sem resistência. E eu só acredito na nossa vitória pela luta emancipação dos povos, pela luta emancipatória dos povos. Porque as nossas lutas vão se unindo, unificando e se fortalecendo. Os nossos valores vão se unificando e fortalecendo. É o quilombola na Amazônia, é o povo indígena na Amazônia, na floresta, é o povo de Guiné-Bissau, é o povo africano, é o povo que está na Bolívia, enfim, é o povo da montanha, das águas, dos mares. E isso é importante. Porque no momento em que nós estamos vivendo, pelo depoimento do Cleonildo e do Paulo, a verdade é o seguinte, se instituiu que a lei beneficia o réu e penaliza a vítima. E isso é o inverso do que deveria acontecer. Com todos esses valores. Nós estamos vivendo uma quebra de valores, é como se tudo que nós tivéssemos passado não tivesse nenhuma importância. Como acontece nas nossas histórias, na nossa luta palestina, aniquilar a nossa memória, destruir a nossa identidade e dizer que nós não existimos enquanto povo. E é o que nós estamos vivendo hoje com esse atual governo, na medida em que as leis estão sendo desmanteladas, a Constituição está sendo aniquilada e, como bem colocou o Paulo, o modelo da ditadura está impresso nas delegacias de polícia, nos nossos jovens, como tratam os nossos jovens na periferia, como lidam com as mulheres pobres e negras, como lidam com os povos indígenas e com a falta de respeito humano. Então, se imprimiu uma identidade de ódio, de falta de empatia. E o teu trabalho é um trabalho bonito porque, apesar de ser um tema duro e difícil, você sabe escrever, você sabe dizer isso com palavras que tocam o coração e de uma forma muito simples e muito bonita. Eu não li ainda esse livro completamente, porque eu comecei a ler partes dele, mas eu li esse aqui, ó. Li esse aqui e fiquei, deixa eu ver, a governabilidade impossível. Impressionante o trabalho de pesquisa, é impressionante os dados, a capacidade de reunir informações e, sobretudo, você e a Bia têm uma capacidade muito grande de juntar gente boa nesta caravana beduína, de juntar gente maravilhosa como a Moema Wieser, a Beatriz Bício, todas essas pessoas lindas que a gente está ouvindo e vindo falar aqui. e isso dá coragem para a gente continuar. Porque o que está aí é para a gente desistir, é para intimidar, é para amedrontar, é para aterrorizar. Eu quero agradecer com muito carinho vocês por participar dessa história, por estar junto com vocês nessa história e de estar aqui registrando essa história nesse momento que é realmente histórico e pioneiro. Muito obrigado de coração, coração palestino, o nosso povo palestino deve a vocês esse carinho. Muito obrigada. Amira, sempre... É sempre um prazer imenso tê-la aqui conosco. Muito obrigada por essas palavras tão emocionantes. Bom, continue aqui acompanhando com a gente, fique à vontade. Um grande abraço e nos vemos. Amira, um beijo grande. Obrigada. Seguindo aqui com o nosso show, show de lançamento, Resistência à Anistia com tanta gente incrível, quero trazer mais uma pessoa aí da nova geração que está estudando e trabalhando essa questão da memória. Júlia Gumieri, que é pesquisadora do Memorial de Resistência de São Paulo desde 2015. tem mestrado feito pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da USP e historiadora graduada pela Federal de Minas. Também foi membro da Comissão da Verdade da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Júlia, seja muito bem-vinda, um prazer tê-la aqui conosco e você aí tem a palavra, fique à vontade. Nossa, agradeço muitíssimo o convite. Paulo, é um prazer poder ler seu livro, na verdade, essa coletânea de depoimentos e de testemunhos. Isso, acho que enquanto pesquisadora lá no Memorial, acho que a gente tem que ressaltar o tanto que é importante esse trabalho que é de coleta de testemunhos, que é de processamento dessa memória, do que aconteceu com os atores que estavam envolvidos e trazer esses novos outros atores que também passaram, cruzaram essas histórias, né? Isso pra gente, eu acho que tem um duplo sentido, assim, ele é tanto fonte documental também, como é, tipo, uma nova, acho que uma, não uma nova, mas isso, uma consolidação dessas verdades históricas que hoje em dia a gente precisa tanto reafirmar e discutir mesmo, né? O que foi a anistia, qual era o projeto em curso, o que que nesse projeto se desvirtuou, o que que foi, né? E de alguma forma abraçado pela ditadura e proposto como uma anistia, mas o que que estava por trás disso, nos debates que estavam sendo propostos realmente pelos militantes, né? Pela resistência, pelas mulheres, acho que todos esses atores são de suma importância, é importante ouvi-los e agora, não só ouvi-los, mas lê-los e ficar registrado permanentemente mesmo, acho que é um trabalho fundamental e acho que a gente, não só no memorial, novos pesquisadores, mas pessoas interessadas no tema, só tem a agradecer mesmo com esse tipo de trabalho, que é ir nessas fontes e produzir essa fonte, né? muito valiosa a sua contribuição, né? E temos que, não vai ser fácil, mas eles querem acabar com a justiça de transição, nós temos que recolocar isso no seu lugar. esse aqui é o fundamental. Sim, acho que as produções nesse sentido, principalmente as memorialistas mais históricas, não só na parte da memória, mas históricas também, são fundamentais para reafirmar as coisas como elas aconteceram, no contexto que elas aconteceram e os projetos em disputa, acho que isso é fundamental, trazer esses atores mesmo. Então, Júlia, muito... Esse memorial da resistência é histórico, né? Nós precisamos depois fazer um lançamento lá, com discussão, colocar todo o pessoal na nossa vida. Exato. E nesse espaço, né, do Sábado dos Resistentes, onde a gente reúne todas as pessoas que participaram desses contextos, que trazem contribuições novas, reflexões importantes. Eu sou freguês do memorial desde a inauguração. Sim, sim! E é isso, acho que voltando à normalidade, quando a gente pudesse se reencontrar fisicamente, acho que tem que acontecer mesmo, esses debates são muito importantes. Eu acho muito importante realizar lá um debate sobre justiça de transição, né, recuperar... Com certeza. Com certeza. Agradeço muito a tua vinda. Eu que agradeço o convite. Julia, muito obrigada pelas suas contribuições. É isso, né? Essa nova geração aí que está esgatando essa memória é fundamental para manter o debate, para manter viva a história, o interesse e tudo. Muito obrigada, um grande abraço, nos vemos. Obrigada a vocês. Espero que num momento próximo. Gente, é... Tem toda uma história por trás desse memorial. Ele também é produto de uma luta que envolve toda essa gente que participou do processo de resistência e recuperar o que era o prédio da tortura, o prédio... Recuperar como elemento de memória. Isso foi muito importante para não mencionar o nome de todo mundo, vou mencionar o Rafael Martinelli, que foi o grande artífice desse reencontro de combatentes e de recuperação dos espaços públicos. O Rafael Martinelli é o responsável por esse memorial da resistência que tem. Seu Paulo, vamos lá que a fila está grande. Só quero fazer justiça aqui... Não? Claro. Claro, claro. Só quero fazer justiça aqui que, como falei no começo, esse evento está sendo transmitido também pelas páginas da Diálogos do Sul e nosso público lá na Diálogos do Sul é muito participativo, então quero mandar um grande abraço. Não vou conseguir ler nem colocar todas as mensagens aqui na tela, porque está em outro lugar, mas mandar um abraço para a Lúcia Mari Ramos, André Ribeiro, Oscar Álvares, que mandou várias mensagens muito importantes sobre a Operação Condor. Ele fala sempre desde a Bolívia, está na Bolívia. Então, assim, um grande abraço para vocês. Chuck Siqueira, não sei se eu já falei, Pâmela Bugosa, o Ivan veio para cá. Gente, agora com vocês o jornalista, diretor editorial de Ópera Mundo, dono desta casa que hoje estamos ocupando, Breno Altman. Seja muito bem-vindo, Breno. Breno, com quem trabalhei, tive o prazer de trabalhar de 2014 a 2016, 16, 17, 16, acho. Breno, por favor, tenha essa palavra, fique à vontade. A casa é sua, literalmente. Boa noite. Que coisa boa. Está te vendo, está te olhando, cara. Então, boa noite para ti, boa noite também para a Vanessa. Para mim, pessoalmente, é um orgulho que vocês sejam nossos parceiros, como se diz atualmente, que estejam ocupando essa casa comum. Então, mais honra ainda é poder estar presente nessa atividade de lançamento do livro Resistência e Anistia num instante tão, num momento tão importante da vida do país, num momento de resistência da vida do país. A luta da Anistia, ela tem uma dupla face que eu acho que é sempre importante registrar. Ela foi produto de uma luta duríssima de muitos companheiros e de muitas companheiras, um movimento que se inicia com força saindo em meados dos anos 70, que iria atingir seu auge em 78, 79, e que tornaria possível, mesmo com as limitações da lei da Anistia, aprovada em agosto de 79, o retorno do exílio de muitos veteranos do pré-golpe do pré-golpe de 64 e da resistência, que permitiria a saída da cadeia de muitos presos e presas, que permitiria o retorno da clandestinidade de centenas de combatentes que enfrentavam a ditadura militar. Ela teve, portanto, esse resultado positivo. Por outro lado, ela também revelou os limites daquela transição da ditadura democracia que nós vivemos nos anos 70 e 80. Ou seja, apesar de toda a nossa luta, apesar de resultados positivos, como a libertação dos presos através da lei da Anistia, o fato é que as elites do país e as próprias forças armadas conseguiram controlar aquela transição. E a lei da Anistia teve essa jabuticaba jurídica que foi a Anistia prévia dos torturadores e dos autores, dos mandantes das barbaridades que foram cometidas pelo Estado brasileiro. É uma jabuticaba jurídica porque nós tivemos outras situações em que torturadores e mandantes acabaram impunes, como na África do Sul, por exemplo. Mas isso somente foi possível depois que esses mandantes e esses torturadores foram identificados através da Comissão da Verdade na África do Sul. no Brasil não. Foram previamente anistiados e isentos de qualquer processo, inclusive o processo de identificação de quem era responsável por cada crime. Houve um processo, portanto, pelo qual as Forças Armadas conseguiram recuar para os quartéis, as Forças Armadas e seus aliados civis, sem serem identificados, sem serem processados e sem serem punidos pelos crimes cometidos. E as consequências a gente sente até hoje, porque as Forças Armadas permaneceram intactas ao processo de redemocratização. Puderam preservar não apenas a impunidade dos torturadores e assassinos, não apenas a impunidade dos mandantes, mas também os currículos, as homenagens ao golpe militar, a mesma formação autoritária e entreguista antiga que levou ao golpe de Estado, as Forças Armadas se preservaram intactas em relação ao processo de democratização, o que lhes permitiu, no momento atual, voltarem a ser uma força ativa da vida política do país, com um conteúdo profundamente rationário e se conformando como o principal partido do governo Bolsonaro. Quem é o principal partido do governo Bolsonaro? São novamente as Forças Armadas e em grande parte elas podem exercer esse papel porque ao contrário do que ocorreu em outras nações, a democratização do Brasil não tocou nas Forças Armadas e a peça de proteção das Forças Armadas foi a face escura da lei da anistia, essa face da proteção aos torturadores e aos mandantes. É uma luta que desde então continua a ser travada para que essa gente responda pelos seus crimes, para que sejam identificados, para que sejam julgados, para que sejam processados, para que o Exército Brasileiro peça institucionalmente desculpa à nação, para que o Estado repare os crimes cometidos e assim por diante, para que os combatentes sejam devidamente homenageados, para que os seus restos mortais daqueles que estão desaparecidos reapareçam. É uma luta contínua que se arrasta já há mais de 40 anos, são 41 anos de uma luta contínua para que os limites da lei da anistia sejam ampliados. E, nesse sentido, o livro que o Paulo é autor, organizador, coletor, cumpriu esse papel magnífico, ele é uma peça e uma arma muito importante nessa luta, trazer a história relatada por seus protagonistas. Eu não preciso dizer, e faço para encerrar mesmo assim, o que representa Paulo Canabrava para o jornalismo brasileiro, em especial para o jornalismo de esquerda. Grande parte do meu interesse pela atividade jornalística, nasce de ser um leitor ávido dos cadernos do terceiro mundo, como muitos da minha geração. Os cadernos do terceiro mundo eram a sua época das coisas melhores feitas pela imprensa progressista, trazia para nós num mundo que não existia Google, que não existia internet, as informações do que se passavam nos outros países. E, naquele período duríssimo que a gente vivia nos anos 70 e mesmo depois, daquele período complexo, saber o que se passava nas outras nações, não era só uma questão de informação, muitas vezes era a maneira de manter o ânimo elevado, de saber que as coisas podiam mudar, de que era possível avançar na luta popular, na luta socialista, na luta democrática. Mais uma vez, o Paulo nos oferece um presente a todos os leitores que é esse livro fantástico exatamente quando a gente comemora 41 anos da Anistia. Eu quero aqui deixar um grande abraço ao Paulo e à Vanessa, tenho por vocês um enorme carinho, um enorme respeito, acompanho sempre o Diálogos do Sul, sempre divulgo, compartilho, comento com os amigos, com as amigas, vocês são uma grande companhia nessa casa e estamos juntos nessa duríssima, porém valente luta de manter de pé a imprensa progressista e fazer dessa imprensa progressista, independente, cada vez mais uma fortaleza da resistência popular. Muito obrigado aos dois e a todo mundo que nos acompanha. Ai, gente, eu me emociono. Tenho aqui dois grandes mestres do jornalismo. Eu sou uma discípula da Escola Ópera Múndio de jornalismo, era sempre uma meta estar no Ópera Múndio, especializado em notícias internacionais. Então, é uma grande honra para mim, quero ser, estar aqui no meio dos dois. Agora estou literalmente aqui no meio dessas duas figuras. Breno, muito obrigada pelas palavras belíssimas, emocionantes. Um grande abraço. São Paulo, quer dizer algo? Quero, claro, claro, dizer do que é importante para nós esse casamento que nós temos com a ópera. É um casamento, é um casamento perfeito. Espero que... É, é. Nas metáforas do nosso presidente, é isso. e esse é um casamento que só é durável assim por causa da cumplicidade. Cumplicidade em tudo, nas ideias, nos objetivos. Eu sou muito agradecido ao Breno, vocês nem fazem ideia. Abração, Breno. Grande abraço, Vanessa. Beijo. Tchau, tchau, Breno. Até mais. Muito obrigada. Gente, olha só aqui a Anansi Nunes pergunta como adquirir esse livro, gente. Anansi, querida, olha só. Vem comigo. Anansi. Vou colocar. Anansi. É o seguinte, Anansi, você entra neste endereço aqui, na descrição do vídeo tem o endereço, você clica lá, é esse Bitly, Resistência e Anistia, que vai te levar diretamente para o site da editora Alameda. E aí, o livro, você faz a encomenda, dá para parcelar, e o livro é enviado até a sua casa pelos correios. Mas o endereço para adquirir é este aqui, e também está para você clicar na descrição do vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a nossa equipe, manda mensagem nas redes sociais do seu Paulo, manda mensagem que a gente prontamente pode te ajudar. Mas é por aí que você consegue, né, consegue esta obra magnífica, que é um documento histórico, é algo que entrou já para a história aí, dada a sua importância, com certeza. Bom, falando em história, quero trazer agora e anunciar com muito orgulho, com muita admiração, a presença de José Luiz Del Roio, que está envolvido com política e movimentos sociais desde os 17 anos, então aí tem história que não acaba mais, foi membro do Partido Comunista Brasileiro nos anos 60, e aí, após o golpe, se juntou com o Carlos Marighella e fundou a Ação Libertadora Nacional, a gloriosa ALN, aí abraçando, né, a luta armada como uma resistência à ditadura que foi instalada em nosso país. Del Roio também foi senador na Itália, né, então ele é um cidadão ítalo-brasileiro, foi senador na Itália, e tem uma atuação importantíssima na história do nosso país. Del Roio, seja muito bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do nosso lançamento, deixo à vontade para fazer as suas considerações. Olha, cuidado, que eu sou... Paulo, Paulo, não. Paulo, você falou da Eliane, precisa-se dizer que a Eliane foi realmente fundada na casa de um indivíduo que vocês conhecem, que chama Paulo Canabrava. Chama Paulo Canabrava. Pois é. Não é verdade? Hã? É verdade, não é, Paulo? É. O agrupamento comunista. Sim, era o agrupamento comunista. O antecedor. O antecedente daquilo que chegaria a ser depois a ação Libertadora Nacional. Olha, o Paulo, eu conheço o Paulo há muito tempo, obviamente. Conheço o Paulo há tantos anos, há tantos anos. O Paulo tem algumas coisas, eu vou ser muito sintético, porque não vou falar do Paulo, ou eu fico uma tarde inteira falando, ou falo pouco. O Paulo tem algumas coisas, já que eu conheço ele há muito tempo, eu quero destacar alguns valores, alguns valores que seria maravilhoso que todos os revolucionários tivessem. Primeiro, coerência. Paulo é absolutamente coerente há 60, 65 anos. A sua luta política, o seu ideal, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Não é porque é bobo, não. Ele é inteligente, ele lê, ele conhece, ele viaja, viajou, viu tudo. É porque é coerente mesmo. Isso é raro, é muito raro. É muito raro. A segunda coisa, é extremamente solidária. É outra qualidade imensa de um revolucionário. Quem não é solidário, não é revolucionário. Paulo foi sempre, Paulo e a Bia, foi sempre solidário a qualquer companheiro ou companheira de qualquer lugar do mundo, onde se combatia, o Paulo ia, se podia, se entrosava, e quando podia ajudar, ajudava, riscava a vida, dinheiro, então, não tinha mesmo, mas riscava o que ele não tinha. E também, eu sei, inclusive, eu vi muitas vezes ele fazer isso e fez, inclusive comigo, inclusive comigo. Então, a questão da solidariedade do Paulo é um grande valor revolucionário. Outra coisa, e se eu vou terminar com isso, porque eu digo, isso não teria que ser muito longo, é a capacidade, a determinação do trabalho. Determinação do trabalho ligado ao ideal da libertação dos povos, ao ideal do socialismo. Ele sempre trabalhou muito. Eu vou contar um pequeno caso, que eu já contei para ele. Era em 1972. Eu estava lá na casa dele, do Abia e tal, ele chega do jornal que ele trabalhava, era um jornal importante de apoio à revolução peruana de Velasco Alvarado, um jornal importante. Ele chegou lá e disse assim, poxa vida, eu não tenho aí lá, a redação, eu tenho que fazer um caderno, um caderno, quer dizer, muitas páginas do jornal de sábado, domingo, aquilo como se fazia sobre as ferrovias peruanas. Eu morri da reserva. Eu falei, não, esse ele não faz, esse ele não faz pegar o órgão. Bom, o desgraçado, ele está sentado numa maquininha, a famosa maquininha que ele tinha, devia estar no museu, a descrever, e tiqui, 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 de tarde, de noite, de manhã, taca, 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 o caderno saiu e foi publicado sobre as ferrovias peruanas. Eu digo, não, vou embora, vou embora. Bom, o jornalista que faz isso, minha gente, não é pouco, hein? Não é pouco, é imenso. Paulo, você, mais uma vez, se jogou, não sei onde se encontra força, mas se encontra, se jogou, nessa questão fundamental. Eu, colhei o teu livro, eu acho que ele é muito importante, teria que se fazer um esforço para que ele circulasse mais entre a juventude, porque ali é um, um dicionário, um compêndio, um, é muita coisa junta e serve muito, vai servir muito, mas a gente tem que fazer um esforço que ele vá para a juventude, para, não sei, vamos inventar como, estamos numa situação ruim, mas superada a situação, é uma situação ruim, mas mesmo agora, porque é um livro que, que constrói, é um livro que constrói, e temos que ajudar a construção da nova geração, não é? Paulo, um abraço, um abração. Oi, Zé, esse é o Zé Luiz, o que eu tenho de história com ele, dá um livro. São muitos, como eu disse aqui no começo, com a Joana, são muitos os livros que a gente tem aí para editar, para fazer. eu acho que o senador conseguiu trazer. As brincadeiras que a gente tem por aí, dá um livro. Eu não sabia, quem sabe, a gente sente junto, nós nos sentamos juntos e fazemos um livro bem pequenininho, junto. Bem pequenininho. O que nós fizemos na brincadeira também. Vamos fazer isso, aceitei o desafio, vamos sentar e fazer junto. Está ok, minha gente, então, um abraço. Muito obrigada. Que faz a sala andar. Obrigado a vocês. Obrigado. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço para a Bia, por favor. Tchau, tchau, tchau. Você falou em juventude, espera aí, não vai embora não, viu? Porque vai entrar em seguida, não sei se em seguida, mas vai entrar uma nova em guerreira aí. Vai. Na sequência, vamos manter aqui a emoção. Eu não sabia, gente, que a Eliane tinha sido fundada aí na casa do senhor, a antecedente da Eliane, está vendo? A gente descobre várias coisas nessa live. E assim, a capacidade de trabalho do Paulo Canabrava, só quem sabe mesmo aí, é a Bia, porque esse homem levanta às seis da manhã, vai fazer exercício, atividade, vai para a academia, carrega peso. Hoje em dia, não está indo, não é por causa daína, mas puxa ferro mesmo, tem uma vida assim, malha, aí senta para escrever dez da manhã e começa, e vai parar de trabalhar, já é nove da noite, dez da noite, e ali, metralhando, como ele mesmo fala, pá, 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 escreve, quando você vê, sai um livro, aí você fala, uau, bom, isso é realmente muito admirável, não é todo mundo, tem muita, tem muita, mas é isso, o senhor senta nesse computador, é dez da manhã, e vai levantar, é quase dez da noite, e ali, pesquisando, e pá, 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 digitando. Bom, falando da juventude, falando das novas, novos guerreiros, aí, que se somam à luta, eu acho que é um dos movimentos sociais mais incríveis da atualidade, né, que traz mais novidade para o cenário político brasileiro, o movimento popular, o levante popular da juventude. E agora vamos trazer Nathalie Santiago, que é, que milita nesse, nesse grande coletivo, né, de juventude, e que é isso, o São Paulo tem até uma bandeira, não sei como é que ele não tá com a bandeira ali, ostentando a bandeira do levante. Ah lá! Ah lá a bandeira dele, ele tem uma carinha enorme por essa bandeira, o levante popular da cenicitude, não é, seu Paulo? É. Fizemos um acordo, nós fizemos um acordo, o levante popular da cenicitude com o levante popular da juventude, não é, Nathalie? Nathalie? Tá valendo ainda o acordo? O seu microfone tá desligado, Nathalie. Oi? Oi? Não te ouvimos. Não te ouvimos. Eita, não estamos ouvindo. Opa! Não. Nada, nada. Tenta reiniciar o... Dá um F5 no navegador. Não. Aí, bom, ela com certeza já vai entrar novamente, é... Eu dou risada e chora, gente. Ela já vai entrar aí novamente, mas é isso, né? O levante popular da juventude é um movimento super importante, a gente viu os escrachos que essa juventude... Juventude é secundarista, gente, é juventude real, real oficial. Os escrachos que eles fizeram aí a vários torturadores, então... Voltamos ainda antes. Eles estão na direção da ONU hoje. Sim, o que é super legal também. E, assim, numa época em que a gente ainda não tinha, né, essa onda tão direitista no país, mas eles eram os jovens que iam lá na casa de torturadores crachar. quando os militares faziam aqueles almoços, jantares, em comemoração da ditadura, eles iam lá e crachar. Voltou, Nathalie? Aê! Agora foi. Vou deixá-los conversando. Então, eu estava aqui tentando conectar, mas do que eu peguei da conversa, a gente tem muita honra aí. Eu vou falar aí com a bandeira. Dessa bandeira aí no escritório do Paulo, para a gente é muito nos honra, porque o Levante se inspira muito na luta daqueles que foram de aço no tempo de ferro, né? E também na luta da ELN. Então, assim, é uma organização que muito nos inspirou a construir o nosso movimento. Então, ter essa bandeira aí para a gente é a maior honra, assim como a gente se sentiu muito honrado pelo convite de estar aqui nesse lançamento de um livro que tem um papel fundamental nessa conjuntura, né? A Vanessa estava comentando aqui sobre os escrachos. Então, o Levante fez aí essa rodada de escrachos. A gente chegou a ganhar um prêmio de direitos humanos das mãos da Dilma, né? E a gente escrachou, inclusive, o torturado dela, a gente escrachou o Ustra, a gente escrachou o Gurajara, a gente escrachou... O Temer! Eu lembro de me achar o Temer aqui no bairro. Isso, a gente começou a partir do exemplo dos países da América Latina que faziam escrachos e a gente pegou esse exemplo e começou a fazer, fez uma rodada nacionais, né? De escrachos aos torturadores da ditadura. E a gente gostou tanto do negócio de escrachar que a gente começou a escrachar também os atuais, né? Então, a gente escrachou o Temer, a gente escrachou o Cunha, jogou dólar nele e tal, ou escrachou o Bolsonaro também, faz um tempo já, mas jogou glitter nele, foi na casa dele e tal. A gente começou a desenvolver aí o escracho para os políticos atuais que devem ser denunciados, né? E virou uma marca nossa de luta, né? Os escrachos. E agora a gente está nesse momento de isolamento, mas seguimos aí na resistência, fazendo muita luta e utilizando as redes sociais, como sempre, também como essa ferramenta. Eu estava dizendo para a Vanessa, enquanto você estava fora do ar, que vocês agora estão na direção da UNE. Conta isso para mim. A gente é vice-presidente da UNE. Ah, Hélida, é a segunda gestão já que a gente está nesse carro, mas, enfim, a gente tem construído a UNE já há algum tempo, desde o nosso início do movimento, e a gente entende a importância da luta do movimento estudantil, né? A importância, acho que hoje em dia ninguém tem dúvida de papel dos estudantes, né? Que estão mostrando aí a força de resistência nessa conjuntura. É um dos principais inimigos do Bolsonaro, digamos assim. E a gente tem feito, inclusive, um processo de resgate histórico da UNE também, do processo da UNE Volante e do CPC da UNE. Então, a gente tem feito, pegado um pouco essa experiência, né? E realizou a UNE Volante no ano passado, fizemos apresentações de peça, buscando um pouco o exemplo do CPC da UNE, resgatamos um pouco também esse passado. E hoje temos também uma luta aí dos estudantes aos bairros. Então, que os estudantes estejam presentes na campanha de solidariedade, arrecadando alimentos, distribuindo, participando da resistência também dos bairros, das periferias, que também é um papel fundamental nesse momento. Então, a gente está, assim, na UNE. E nesse sentido da UNE, a gente tem feito muita luta pela educação. E um livro, por si só, nessa conjuntura, já é um ato de resistência, assim, né? Porque o livro virou inimigo, né? Do governo Bolsonaro, eles colocam a educação, a leitura, estão querendo taxar os livros, porque não querem que o povo leia, né? Então, os livros são armas nesse momento, sempre foram, né? E num governo, né? Com um líder, com essa ideologia, o fascista que Bolsonaro possui, o livro é uma arma de resistência muito importante, assim como a comunicação, as redes aí que a gente tem. E você está desenvolvendo, Paulo, esse processo de ter um livro que fala justamente do processo de resistência da anistia, esse livro aí que a Vanessa estava falando que você produz muito e realmente, são 500 páginas, eu consegui dar uma olhada, depois quero ler com mais tempo, mas dei uma olhada e vi quanto tem de conteúdo, quanto tem de contribuição, acho que é realmente como falar antes de mim, a gente tem mesmo que ler, que estudar, que se apropriar desse processo, a gente não conhece o povo brasileiro, infelizmente conheceu pouco a sua história, a juventude menos ainda, a gente não vivenciou, então a gente não sabe muito o que aconteceu, a gente não aprende na TV, não aprende, não tem acesso aos livros, nas salas de aula, a gente aprende muito pouco e pouco conhecendo, a gente consegue poder mudar, a gente não sabe dessa história que aconteceu antes de nós, então, nesse governo negacionista que combate a ciência, que combate a educação, trazer a verdade, trazer a educação, trazer o livro, é uma ferramenta fundamental, então, parabenizar essa iniciativa, parabenizar o livro, a produção desse material, ele é fundamental, sim, queremos divulgar e que a juventude consiga acessar, ler, conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa história, não contada, silenciada, e porque ela está muito presente no nosso dia a dia, a gente não, às vezes, não reconhece, mas também já comentaram aqui, os resquícios da ditadura são muito, muito fortes na nossa história, são grandes, então, desde a violência policial, essa polícia militarizada, os autos de resistência que tanto mata nesse país, isso veio da ditadura, então, a gente precisa conhecer, o Bolsonaro utiliza, o Bolsonaro utiliza, a questão dos militares, utiliza essa identidade também, como hoje pode fazer isso, como é que ele pode fazer isso? Porque a gente não conseguiu, ao longo dos anos, formar no povo brasileiro o que significa esse passado, o que significa o que ele está colocando, muitas pessoas não entendem esse peso, não entendem esse papel, não entendem a nossa história, então, isso é muito grave, e a gente sabe que ele resgata essa cultura violenta, uma cultura racista, uma cultura patriarcal, xenófoba, que existia, que se fortaleceu, que se fortaleceu muito no período da ditadura, então, ele utiliza isso, aquele processo que, em nome da família, de Deus, dos bons costumes, se constitui a ditadura militar, e hoje ele pega isso, essa imagem, essa história aí, que eles inventaram, da nosso povo, e resgata e apresenta isso como um projeto, né, então, é importante a gente resgatar a nossa história, contar a nossa própria história, esse livro traz esse papel fundamental, a gente parabeniza muito essa iniciativa de vocês, a gente sabe que tem muitos os resquícios da ditadura, né, então, a polícia militar, o monopólio da mídia, que é outra coisa que foi bem comentada também, a importância da mídia alternativa, a importância da gente estar fazendo, né, a nossa própria comunicação, mas a gente sabe que a Globo é filhote da ditadura, que o sistema de monopólio da mídia é filhote da ditadura, isso tem um impacto profundo no povo brasileiro, então, essa polícia militarizada, as mídias, o sistema político corrupto que a gente tem até hoje, né, esse sistema político é, veio, né, um resgate aí, é continuidade da ditadura, embora tentou sair com a constituinte, mas, assim, tem muita coisa que veio dali, e a desigualdade social no país, eu estava até buscando aqui alguns dados para trazer, para pensar um pouco esse processo do por que resgatar, por que que a gente precisa ler e estudar a ditadura, então, hoje a gente vive a desigualdade, estava vendo o índice de Gini, o índice de 64, era 0,46, que, quanto menos, né, para quem está assistindo aqui, o índice de Gini mostra um pouco a desigualdade, né, uma taxa de desigualdade, quanto menor, melhor, então, em 64, ele estava a 0,46, em 74, ele chega a 0,69, em 2015, ele cai para a menor taxa, assim, nesse momento, né, da nossa conjuntura, em 0,49, e agora, está a 0,50, então, assim, está muito parecido com o que era da ditadura militar e tal, e a gente tem que lutar, né, lutar e resistir, nesse momento, e pegar, que é tão difícil, a gente pensar, meu Deus, como é que a gente vai sobreviver a isso, como é que a gente vai superar isso, mas existiram, antes de nós, muitos lutadores, guerreiros, que dedicaram sua vida toda a transformar a nossa realidade, a lutar por democracia, então, se eles todos conseguiram, lutaram, ganharam, e resistiram, nós também temos que seguir esse exemplo, se mirar, a você, tanto outros lutadores, e que nos inspiram, e resistir também, ver que é possível, sim, construir uma nova sociedade, e seguir, melhorando a vida do povo, né, transformando essa vida. Então, é isso. Então, é injeção de coramina na veia, né? Só dá um relato aqui, São Paulo. Não, só queria dizer aqui, espera um pouco, que é um futuro, que essa juventude não se contamine, entende? a importância de lideranças, como aí, da Nathalie, é que a juventude não se contamine, e que não está fácil, não está fácil, está tudo contaminado, tudo contaminado, então, a gente tem que preservar essa juventude porque está na mão de vocês, né? O Brasil do futuro está na mão de vocês, dos seus filhos e netos, né? E se a gente não derrubar essa coisa que está aí, não vai ter país para os seus filhos e netos. esse é o grama, né? Deixa eu só trazer o relato aqui, peço licença a vocês, quando, no glorioso ano, já glorioso ano de 2019, tirei férias e fui viajar para o norte do país, Manaus e Pará, Amazônia e Pará, Amazonas e Pará, Manaus e Belém, quando eu voltei, a primeira entrevista que eu fiz foi com a Nátaly na Diálogos do Sul e eu fiquei encantadíssima, eu falei, gente, o pessoal fala que a juventude está ali é nada, não sabe nada, essa juventude está brilhando, está aí, arrebentando com tudo. Então, Nátaly, é uma grande honra para a gente ter você aqui. Ah, honra minha, muito obrigada. Muita consciência e é isso, assim, eu reitero as palavras iniciais, acho que o Levante Popular da Juventude é uma das grandes novidades desse país e uma das coisas mais importantes que nos aconteceu enquanto política, enquanto projeto político para este nosso desgovernado. Querida, grande abraço. Fazer também o gesto aqui sem nenhuma intenção. Já virou. Sem intenção, sem intenção. Só de abraçar mesmo, queria estar aí para encontrá-los. Estou aqui em Natal, bem distante, na minha terra. Ah, que gostoso. Mas em breve estarei de volta para nos encontrar pessoalmente também. Vamos fazer uma grande festa, vamos relançar o livro quando isso acabar. não sei, estou inventando agora, gente. Tem que ter. Bom, querida, muito obrigada, um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Gente, e teve também quem não conseguiu chegar. A live é virtual, mas tem a galera que fica presa no trânsito, no tráfego. Então, tivemos aí algumas baixas que chegaram a ser anunciadas, mas que as pessoas não conseguiram entrar por falta de conexão, por problemas, mil. Então, agora, São Paulo, eu vou ter que tirar-nos, tirá-lo, e tirar-me também, da tela para trazer aqui uma mensagem do grande jornalista Paulo Moreira Leite. Vou colocar uma foto dele e ler a mensagem enviada. Aí, peraí, acho que eu vou mudar o banner aqui. Ops, aqui. É um pouco complicado aqui a... Aqui, Paulo Moreira Leite. Bom, gente, Paulo, ele trabalha como jornalista desde os 17 anos, atuou em vários jornais brasileiros, como Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, foi diretor de redação do Diário de São Paulo, repórter do Estado de São Paulo, e correspondente em Washington, da Gazeta Mercantil. Tem aí uma vastíssima experiência, chegou a trabalhar aí na redação da época, trabalhou também na revista eletrônica Vamos, assumiu a direção da Estuém em 2013, deixou o cargo no ano seguinte. E hoje, ele tem a direção editorial do Jornal Digital Brasil 247. O Brasil 247, para quem não conhece, recomendo muito que conheça, mas acho que a maioria aqui deve conhecer, o jornal fundamental aqui na resistência, na mídia alternativa, do que a gente chama mídia alternativa ou contra-hegemônica. A mensagem dele, que estava programado para entrar, mas não conseguiu, a mensagem é, abre aspas, quem está dizendo agora é Paulo Moreira Leite. Estou sem conexão, mas continuo tentando, se eu não aparecer, foi sabotagem tecnológica, ou seja, foi sabotagem tecnológica. Estou tentando fazer uma fala no lançamento de resistência à amnistia, mas não deu. Fiel, sigo fiel à lição de um mestre que ensinou que a única atitude inaceitável numa batalha é desistir da luta. Manda essa fala por escrito no Brasil ou no exterior, em particular na América Latina, Paulo Canabrava Filho nos lembra que a verdadeira vitória está na própria luta. Então, essa foi a mensagem enviada pelo grande jornalista Paulo Moreira Leite. Gostei, gostei. Gostou? Gostei. E tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. A verdadeira vitória está na luta. Vamos fazer um memezinho e distribuir isso aí que é muito bonito, de fato, é bem bonito aqui a mensagem. E, por fim, para encerrar hoje as nossas participações especialíssimas, né? Eu acho que participações especialistas, especialíssimas. A gente está acompanhando, tá, gente? Quem não pôde estar, quem chegou agora ou não pôde estar presente, tem vários materiais que a gente está distribuindo nas redes. Mariane, Jorge, está fazendo aqui todo o apoio logístico também, aqui toda a equipe mobilizadíssima hoje para isso aqui ser realidade. Aliás, na semana toda, né? E vou trazer aqui agora a fala do grande economista, escritor, que é graduado pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem uma história uma história belíssima, belíssima, uma história muito cheia de... Eu poderia dizer que é uma história cheia de cultura popular, né? Então, é uma criança que teve que estudar num seminário católico para poder ter formação. E aí, desde então, foi... estudou no exterior, na Universidade Autônoma do México, terminou o ginásio com muita dificuldade e... é filho de uma confeiteira e de um caminhoneiro, né? Quem vê aí, às vezes, as pessoas criticam ah, é comunista de iPhone. Não. João Pedro Stedley, João Pedro Agostino Stedley, que é, hoje, uma das maiores lideranças do maior movimento social da América Latina, Estado do Mundo, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pelo qual tenho o maior respeito, a maior admiração. Então, João Pedro Stedley teve essa infância difícil, lutou para estudar, conseguiu se graduar, se formou engenheiro, assessorou a Comissão Pastoral da Terra e é um dos fundadores desse movimento, que é o MST, os movimentos, assim, dos mais importantes do mundo e, seguramente, mais importantes do país, mandou a seguinte mensagem que vou transmitir agora. Deixa eu só tirar aqui o bano, aqui. Então, vamos ouvi-lo, seu Paulo. Olá, companheiros e companheiras, venho aqui, em nome do MST, trazer um abraço fraternal ao nosso querido Paulo Canabrava Filho, que está lançando esse livro de memórias, de registro da história do povo brasileiro contra a ditadura militar. Quero cumprimentar o esforço profissional jornalístico do Paulo Canabrava, que, por si só, já é uma referência jornalística, desde a sua luta pré-ditadora e depois no exterior, quando se envolveu, inclusive, na construção daquela maravilhosa revista que abasteceu toda a esquerda da América Latina, que foram os cadernos do terceiro mundo. E agora, incansável, nos entrega esse livro que é uma memória, a memória da luta, como diz o nome, é uma memória das lutas populares de resistência contra a ditadura e, sobretudo, entre o povo, os militantes que se organizaram, que lutaram na clandestinidade, pagaram muito caro pela correlação de forças adversas. Muitos foram torturados, muitos foram para o exílio, como o Paulo, e outros foram assassinados. Quero aqui, em particular, fazer uma homenagem ao nosso querido Santa Cruz, pernambucano, e também ao nosso querido Davi Capistrano, que ambos foram torturados e assassinados lá na Casa do Terror, em Petrópolis. E depois, como só agora recentemente se revelou, os corpos deles e de outros militantes que morriam na tortura foram cremados nos fornos da usina Cambaiba, lá de Campos, da qual, em algum momento, tempos passados, o MST ocupou. E nós, inclusive, fizemos uma pressão na época para que o governo Dilma desapropriasse a área já decadente dos fornos para transformar num memorial. Mas, infelizmente, não fomos ouvidos. Então, espero que o livro do Paulo Canabrava ajude a todas as novas gerações terem ânimo para a luta e saberem que, às vezes, a gente perde, mas, como diria Dom Pedro Casaldálica, nós somos soldados que podemos perder, mas a nossa causa é invencível. E uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, onde todos os brasileiros sejamos iguais. Um grande abraço, Paulo. Seguimos à frente. Essa foi realmente uma belíssima surpresa. Está vendo? Não subestime essas sextas-feiras de lançamento, porque vem coisa muito boa aí. Nossa senhora! Esse é o maior movimento social que tem no país. na América Latina, que está no mundo inteiro. Vou deixá-lo com as considerações finais, porque já passamos de duas horas, então o senhor faça as considerações finais e seus... Não! Tranquilo, tranquilo, Paulo. Pode fazer as considerações sobre o vídeo do Sted, mas aproveita e faça o encerramento, que eu volto em breve. aqui. Então, esse movimento dos trabalhadores sem terra, isso aí começou nos anos 1950. Um dos primeiros núcleos foi organizado por Daniel Brizola, no Rio Grande. Depois, quando ele foi governador, ele, com esse movimento do sem terra organizado, ele entregou as terras para serem geridas em cooperativas desses trabalhadores do sem terra. até hoje, o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. O início foi dessa mini-reforma agrária que o Daniel Brizola fez com os camponeses sem terra lá no Rio Grande. depois o trabalho que se realizava de organização dos camponeses em sindicatos, em sindicatos aqui no sul, sudeste, oeste e nas ligas camponesas no nordeste, esse trabalho desemboca no primeiro Congresso dos Trabalhadores Agrícolas que foi realizado em Belo Horizonte em 1961. É, em 1961. Eu estava em 1962, perdão, porque era o governo do João Goulart. Era o governo do João Goulart e ele esteve presente nesse Congresso de Trabalhadores Agrícolas e dali nasceu a Confederação Nacional de Trabalhadores Agrícolas que é até hoje a maior organização sindical do país. E essa bandeira de luta pela terra que nunca termina é levada hoje por essa figura maravilhosa que é o Steggley aí, que é um show de organização, um show de organização organizado no Brasil inteiro. Eles têm juventude dos trabalhadores sem terra, eles têm, eles têm, são hoje os maiores produtores de produtos orgânicos, de transportamento. Você tem em qualquer lugar do país, aí você pode comprar os produtos orgânicos fabricados, cultivados nas cooperativas e nas fazendas coletivas do MST. Eu fiquei muito emocionado, muito contente de ter aí esse elogio de uma figura como essa. isso aí. Se quiser, pode encerrar depois dessa. Realmente foi mais uma sexta-feira de grande emoção, não é mesmo? Gente, este livro ele é emocionante para vocês verem. Aqui a gente chamou várias pessoas que participaram do movimento pela Anistia ou que participaram da luta de resistência contra a ditadura e pessoas que hoje fazem essa frente de ação contra o autoritarismo, contra o fascismo, contra tudo isso que está aí, tá ok? Então, essa é parte da emoção, mas o livro traz relatos, traz depoimentos, traz a história, traz documentos e, deixa eu voltar aqui o banner dele, peraí, que me fugiu, aqui, e o livro ele pode ser adquirido, tá aqui na descrição do vídeo, tem o link que vai direto para o site da Lameda Editorial, lá vocês também podem digitar resistência e amnistia, um nome maravilhoso que pega muito fácil, resistência e amnistia, a foto que a gente usa, que tá aqui, né, no fundo, aqui em cima, essa foto maravilhosa é do fotógrafo Juca Martins, a quem nós agradecemos imensamente, essa foto estampa a capa do livro, nos foi cedida, aí, os direitos de utilização deste conteúdo, nos foi cedido muito gentilmente, também é uma pessoa que a gente agradece muito, que vamos tentar trazer, sabem vocês, se não sabem, estou contando agora, que essa é uma live de três partes, e fazendo um relato também, que eu sou uma pessoa muito emocionada, quando o Haroldo, que é diretor do Ópera, e também da Alameda, me sugeriu que fizéssemos uma live em três dias e convidássemos várias pessoas, eu falei, não vai dar, você acha que vai ter, não vai, não vai ter condição, e gente, a gente já está com a agenda da sexta-feira, tem várias pessoas convidadas, e assim, sexta-feira que vem já está praticamente lotada também, então tem muita gente para contribuir, tem muita gente que participou, muita gente que está viva, precisa dar esse depoimento, ou muita gente que está pesquisando, que está atuando, fazendo frente a tudo isso que está aí, então, é fantástico, acho que a gente está fazendo esse trabalho incrível, quero agradecer novamente a todos, seu Paulo, por esse trabalho incrível, incansável, a editora Alameda, por ter feito também um trabalho tão cuidadoso, tão carinhoso, de revisão, de diagramação, enfim, todo o processo de um livro que vocês imaginam quão delicado é, a toda a equipe da Diálogos do Sup, o Pimentel que está lá na retaguarda, Mariane, que está aí soltando o meme, soltando as falas principais aqui desse evento, cuidando do site, Jorge, que ajudou muito em toda a questão de agenda com as pessoas, ver que dia que não pode, que não pode, entrar em contato, mandar link, é um trabalho imenso, Bia Canabrava, que está por trás disso tudo, que é quem permite que tudo isso aconteça, não é mesmo? Caleb Pimentel, que fez nossas artes, que tem aí a logo de tudo que está rolando também, tem a mão dele, e é isso, gente, todos e todas que participaram, todos que passaram por aqui, todos que ainda vão passar, se você chegou até aqui, aqui embaixo está o endereço para comprar esse livro maravilhoso, compartilhem esse vídeo, acho que é isso, é um documento histórico que temos, relatos incríveis, enfim, registros incríveis, e é isso, seu Paulo, mais alguma consideração? E aí a gente encerra, e nos vemos de novo na sexta-feira. Já estou emocionado o suficiente. Já está emocionado o suficiente. Gente, é isso, muito, muito obrigada, eu vou passar um videozinho aqui, e encerramos, um grande abraço virtual, enfim, um gesto sem maiores pretensões do que dizer um abraço virtual, nos vemos na próxima sexta-feira aqui no canal do Ópera Mundo com muito mais emoção, e claro, só ressaltar que hoje, aniversário da Anistia, a gente concorreu com várias lives sobre o mesmo tema, mas é importantíssimo pautar esse debate e trazer essa memória. Um grande abraço. 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 Um grande abraço.